Este é o canal Campos Macaé e tem causado transtornos aos moradores do bairro Parque Aeroporto em Macaé. É que ele não recebe limpeza há anos. Tem mais de 15 anos. O que acontece? O mato cresceu, hoje precisa de uma autorização do INEA para desvastar isso aqui, para poder a máquina trabalhar, para poder a gente ver isso aqui limpo. No local, o forte mau cheiro revela que o canal está poluído. São vários pontos com despejo irregular de esgoto. As de Gogas, plantas que se desenvolvem em ambiente aquático contaminado, cobrem a água do canal. O que mais chama a atenção e deixa os moradores indignados é que parte do canal, ao longo do bairro, recebe manutenção, inclusive com direito à dragagem. O mesmo não acontece no trecho que passa dentro do loteamento. Essa parte aqui não recebe limpeza. Ano passado, a associação fez um ofício pedindo para a Secretaria de Serviço Público fazer a limpeza. Aí eles alegaram que precisava de uma autorização do meio ambiente para poder desvastar isso aqui e poder a máquina trabalhar. Junto com isso, eles também precisavam de uma autorização da Secretaria de Obras, para poder tirar as obras irregulares que foram feitas aqui. Só que com isso parou, o serviço não foi feito. Por causa do canal poluído, há uma infestação de mosquito e os moradores têm adoecido. Na casa da Rosemary, três pessoas foram contaminadas com dengue. A neta, meu gerro, meu marido. Aquele monte de mato ali dentro, solta, traz mosquito, infestado, nuvens de mosquito. Diante do impasse sobre a limpeza, a Associação de Moradores pediu ajuda à Câmara de Vereadores de Macaé. O Legislativo reforçou com um ofício direcionado à Secretaria de Meio Ambiente a necessidade de manutenção no local. Junto com o vereador, a gente conseguiu fazer todo esse trâmite de novo. Eles fizeram lá um ofício para a Secretaria do Serviço Público, fizeram um ofício para o Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, o Meio Ambiente falou que é com o INEA, ele fez com o INEA também e também travou, parou. O serviço não foi feito, até hoje nós estamos nessa pendência aí. Os moradores do bairro já não aguentam mais essa situação. Mal cheiro, parece até assim que a gente não deu limpeza na casa, a gente sente o mal cheiro. E mosquito, a parte da tarde, mosquito é demais. Tem que fechar a casa toda. Nós não aguentamos mais porque risca a doença, né? Tem que ter limpeza. E aí E aí